Pessoas que estão chorando, e o senhor como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha pro senhor, acho até que o senhor me conhece, e eu sinto que o senhor traiu a nossa população, o senhor falou pra mim, o senhor tá entregando o barco pro senhor. Não foi esse Bolsonaro que eu votei, eu fui uma das iludidas, teve gente que já sabia que ele era assim, eu não, eu achei que ele no mínimo ia me responder, e depois que eu já tava de boa ali, eu vi ele falar, aquela figurinha ali, falou besteira, ele sabe quem eu sou, ele viu meus vídeos na época de campanha, apoiando ele, então ele se faz de sonso, ele prefere, só faltou ele mandar eu calar a boca, igual ele fez com a imprensa, né, ele não fez isso, porque ele sabe que ele já fez a burrada uma vez, não vai fazer de novo, mas eu esperava pelo menos uma atitude de homem dele, de me dar uma resposta digna pra uma cidadã, não rolou, né. Você veio aqui a Brasília, só pra... Eu vim visitar uns amigos, e aproveitei, já tava aqui, eu não conhecia, aqui é Alvorada, aproveitei e vim. Legal, você trabalha com o que? Eu trabalho, eu sou chefe, eu sou chefe não. Eu trabalho, eu sou chefe, eu sou chefe não. Eu tenho meu canal no YouTube, né, dou aulas de português, sou professora, sou atriz também, e trabalho no gabinete do Fernando Holliday, um vereador lá em São Paulo. E trabalho no gabinete do Fernando Holliday, um vereador lá em São Paulo. Que também não tem nada a ver com o meu canal, que eu falo tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, tem vínculo com o MBL, eu gosto muito do MBL, apoio o trabalho do MBL, inclusive quero apoiar o MBL no impeachment agora mais do que nunca. Você é integrante do MBL? Não, não sou integrante do MBL. Apoiadora, né? É, eu sou agregada, assim, eu gosto dos meninos, às vezes a MBL posta meus vídeos, mas eu não sou membro do movimento, não tenho vínculo com o movimento, mas sou um apoiador. E agora mais do que nunca, agora me irritei, agora eu quero mais o impeachment mesmo. MBL.